Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Seguinte, meu povo, antes de começar o vídeo, antes de começar o conteúdo, a gente vai dar duas dicas extremamente importantes pra você que tá entrando no canal aqui. A primeira é Evolução Pisos, empresa que tá com a gente desde o mês passado, vocês já estão cansados de ouvir falar da Evolução Pisos aqui. Empresa de Ponta Grossa, que trabalha naturalmente com pisos, então se você tá procurando uma alternativa pra reformar o piso da sua casa, tá fazendo uma obra, trabalha com arquitetura, trabalha com construção civil, você pode ter certeza que Evolução Pisos é a melhor escolha pra vocês. Entra nas redes sociais deles que tá aqui embaixo, manda assim, puta, vim pelo Três Pontos, e a partir daí vocês começam uma negociação que vão achar um preço muito legal, é de Ponta Grossa, mas atende Curitiba também. E a outra dica que eu quero dar é você que quer mudar de casa, quer fazer uma avaliação do seu imóvel, eu tô querendo vender, tô querendo alugar, mas não sei quanto cobrar Wagner, corretor imobiliário experiente, trabalha em Curitiba e região, então também tem o contato do Wagner, o celular do Wagner aqui embaixo, profissional capacitadíssimo, e também tem o Facebook dele, que tem algumas ofertas ali na página dele, eu tenho certeza que vocês vão achar muita coisa boa. Tanto na Evolução Pisos, quanto o grande Wagner, beleza? Então bora pro vídeo que vamos falar de um duelo que é importantíssimo. Naturalmente, o duelo entre Atlético e Fortaleza se tornou muito importante, né? Duelo entre dois dos três principais times do campeonato. Um campeonato que começa surpreendente pra quem não acompanha o futebol brasileiro, que imagina Flamengo lá em cima, imagina Grêmio lá em cima, imagina São Paulo lá em cima. Esse ano tá sendo um pouquinho diferente, esse ano a gente tá vendo um G4 mais alternativo, mas também a gente não pode tirar mérito nem de Fortaleza, nem de Bragantino, nem do Palmeiras, nem do Atlético, todos são times que vêm fazendo uma campanha muito sólida, uma campanha muito forte, uma campanha que é segura lá atrás, é forte lá na frente, e o Fortaleza é um adversário, cara, que se a gente for botar na ponta do lápis assim, pra mim é a grande surpresa do campeonato. Não desmerecendo Fortaleza, muita gente pode falar do Juventude, muita gente pode falar de outros times, mas o que engloba o fato do Fortaleza ser uma grande surpresa? O futebol que o time joga. Não é só desempenho, não é só resultado, são os dois juntos. Juan Pablo Vosvoda, acho que é o nome do treinador, acho que é esse, que é argentino com croata, vem fazendo um trabalho maravilhoso, e tem algumas características importantes que tem, tanto no trabalho do Juventude, quanto no trabalho do Antônio, e a gente vai falar dessa disputa de dois treinadores jovens, dois treinadores que não são brasileiros, e primeiro de tudo, eu acho que vale a gente insistir na tecla, treinadores que não vêm do futebol brasileiro, treinadores que não são brasileiros realmente, eles oxigenam o futebol que é tão batido, que é tão desgastado. As ideias do futebol brasileiro, elas estão cada vez mais pobres. E eu não falo só de treinadores, falo dos clubes, dos jogadores. Então quando você pega um cara de fora, o Vosvoda que já teve até mais sucesso na América do Sul que o próprio Antônio Oliveira, mas o Antônio também é uma cabeça fresca, uma cabeça pensante, que vem acompanhando a modernização do jogo. Muita gente fala, ah, o jogo era muito melhor em 2003, 2002, 2001, quando o Atlético foi campeão. Gente, na questão do jogo ser melhor ou o jogo ser pior, o jogo mudou. Os esquemas mudaram, a maneira que se disputa, o futebol muda. E você precisa estar sempre atualizado. Porque parece que no futebol brasileiro existe uma força muito grande para essa atualização não acontecer. Então quando a gente vê um Fortaleza que em algum momento falou de treinadores como, sei lá, treinadores mais banais, assim, Anderson Moreira, viu no Vosvoda uma escolha extremamente criativa e extremamente acertada. Assim como o Antônio que poderia tranquilamente ser jogado para auxiliar, e a gente vê um Thiago Nunes no comando, vem se mostrando também uma escolha alternativa, uma escolha mais alternativa, né? Uma escolha mais criativa da diretoria do Atlético, mas uma escolha tão acertada quanto. Obviamente, é só o começo do campeonato. Mas a gente vê atuações e resultados sustentados, como eu falei, com desempenho. Não é fácil você golear um Fluminense fora de casa, não é fácil você ganhar um Atlético Mineiro fora de casa, como o Fortaleza ganhou, golear um Inter, golear um Juventude. Então se a gente for pegar vários dos principais jogos dessa temporada no Campeonato Brasileiro, foram disputados tanto por Atlético quanto tanto por Fortaleza. Assim, é bem surpreendente. O Fortaleza que vinha reagindo antes do Brasileirão começar, né? Conseguiu o título estadual, conseguiu passar do Ceará na Copa do Brasil, porque existia um hype bem maior no elenco do Ceará. Inclusive eu botei um hype bem maior no elenco do Ceará. E a gente viu que não era bem assim. Que o Fortaleza conseguia disputar, que o Fortaleza conseguia ser melhor. E a gente entra em outros méritos, tanto do trabalho do Antônio quanto do trabalho do Vojvoda, que pra mim talvez seja o maior mérito de tudo que vem acontecendo em Atlético e Fortaleza. Porque a gente pode falar dos trabalhos de projeto. Fortaleza é um time que vem se estabelecendo no futebol nordestino depois de anos na Série C. E existiu um primeiro momento com o Rogério, que foi muito vitorioso, Copa do Nordeste, Série B. de classificação pra Sul-Americana. Mas era aquilo, né? Como continuar sendo um time estabelecido sem o Rogério Senna? Mesma pergunta que o Atlético se faz. Como é que vai continuar sendo competitivo sem o Thiago Nunes? E eu acho que depois de altos e baixos, se encontrou nomes e se encontrou uma firmeza capaz de se estabelecer sem esses nomes. O que mostra? O projeto é bom. Não é um treinador ou outro treinador que se estabelece e consegue fazer com que esse projeto seja firme o suficiente. Não. O projeto é realmente bom. O presidente Marcelo Paes faz um belíssimo trabalho, como a gente sabe do trabalho também aqui no Atlético do presidente Petralha. Mas tem um ponto importante que eu queria destacar. Tanto o trabalho do Vozvoda quanto o trabalho do Antônio. Protagonismo. O que é ser protagonista? É uma palavra que se bateu muito na tecla, por exemplo, no trabalho do nosso querido Eduardo Barros, do nosso querido Dorival. Cara, ser protagonista não é naturalmente você ser dono do jogo, mas é você ser dono das suas ações. Você saber o que você está fazendo e você ter a certeza que você vai fazer bem, você vai fazer certo. Sabe? É dar confiança. É falar assim para os seus jogadores, calma aí que eu confio no que você vai fazer. Eu acredito em você. Eu acredito no seu futebol. Tenho certeza que você vai ser extremamente importante. E a gente vê o crescimento de vários nomes, destaques, de certa maneira, inimagináveis nesse campeonato brasileiro, que eles vêm se estabelecendo a partir desse protagonismo. A partir dessa confiança que foi passada para eles. Um David que já foi humilhado pela torcida do Cruzeiro, já foi superxingado pela torcida do Fortaleza. Um Iago Pikachu, um Romarinho, um Matheus Vargas. Nenhum jogador de auge de futebol brasileiro, de primeira prateleira. Mas vem desempenhando. Jogadores mais de trás, assim. Marcelo Benevenuto, depois de um ano péssimo pelo Botafogo. O Felipe Alves, que conseguiu se estabelecer lá. O Felipe, o Ederson. Todos são jogadores que vêm fazendo uma temporada muito boa. Um que eu particularmente adoro, que é o Lucas Crispim. Sempre foi posto como meia, como atacante. Se encontrou como ala esquerda, trazendo para dentro. Sendo mais uma peça criativa. Isso sem falar dos jogadores do Atlético, que elevaram o desempenho. O que está jogando o Richard? O que está jogando o Cittadini? Marcinho e Abner? A dupla de zaga que já vem muito bem desde a temporada passada. Aí você tem também jogadores mais à frente. Vitinho jogando muito. Teran chegando e já dando uma resposta. Babi chegando e já dando uma resposta. Então a gente vê vários jogadores que possibilitariam um certo desempenho. Mas vem entregando muito mais porque é isso. É tentar tirar o melhor do jogador. É tentar tirar o que esse jogador, em algum momento, nem ele mesmo acreditou que ele poderia oferecer. Mas ele pode. Ele é bom. Ele tem qualidade. Qualidade é aquilo que a gente bate tanto na tecla aqui no canal. Todo jogador tem qualidade. Todo jogador tem defeito. O treinador precisa arrumar um contexto para que esses defeitos sejam minimizados e as qualidades sejam potencializadas. E é por aí que eu venho assistindo tanto em Fortaleza, de jogos realmente que, eu confesso, eu não acompanho tanto em Fortaleza. E a partir daí, a surpresa é tão grande em jogos que o torcedor do Atlético pode ficar sim empolgado. A gente já vê pipocar em outros canais falando sobre título. Eu sempre batia na tecla, cara. Acho o nosso elenco muito bom. Acho o nosso elenco muito bom. Até melhor que o do Fortaleza. Inclusive, acho que pode ser um fator desequilibrante. Mas o jogo vai ser extremamente difícil. Total respeito ao trabalho que vem sendo feito no Lion. E vamos para cima dos caras que vai ser complicado. Mas esse duelo, especificamente, é um duelo que eu estou ansioso para assistir. Voz Vuda contra o Antônio Oliveira. Beleza, meu povo? Tamo junto a nós, viu?